Oi gente, bom dia! Eu vim aqui pessoal com mais uma diquinha de casa, tá gente? Aí eu vou aqui ensinar vocês o que eu faço pra usar dentro de casa. Porque antigamente eu comprava esses multi-oso do mercado, só que tá muito caro. O Veja mesmo aqui em Salvador tá um absurdo. Tem mercado que a depender da fragrância do Veja, vocês pagam até 7 reais, 8. Então aí eu resolvi agora usar o meu multi-uso, faço normal, do jeito que eu gosto, dentro de casa. Tem até outros, o multi-uso mais barato, né? Só que os mais barato tá chegando a quase 4 reais, então realmente eu parei. Tô economizando e tô fazendo em casa do jeito que eu gosto. Aí eu vou mostrar aqui a vocês, tá? Como é que eu faço multi-uso e dá certo. Não gasta nada, você vai fazer com o próprio material de limpeza que você tiver em casa, entendeu? Aí agora observe aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui, gente, é desinfetante da marca Tubarão, entendeu? Mas isso não significa que vocês vão ter que usar o desinfetante Dragão, no caso, não é Tubarão, não. Dragão. Não precisa. Pode usar o que vocês tiverem em casa, a fragrância que vocês tiverem. E aqui, gente, é detergente, entendeu? Detergente neutro. Por que que eu tô usando o neutro? Pra poder o cheiro dele sair. Porque se você botar um detergente neutro com sabor de coco, aí vai mascarar o cheiro do desinfetante, entendeu? Aí tem por isso que eu tô usando o neutro. E aqui é essa marca que nem tem cara não, pessoal. Aqui é T.I.U. É um real e pouco aqui esse detergente e é muito bom, viu? Eu gosto de usar mesmo é o IP, mas infelizmente IP aqui em Salvador tá caríssimo, então eu tô usando esse mais baratinho. Aí eu vou fazer aqui a mistura pra vocês verem, tá, gente? Ó, pera aí rapidinho, pessoal. Vou pegar ali o copo, o copo medidor. Peguei, gente, ó. Vou medir aqui nesse copo. Tô colocando aqui, pessoal. Mas se vocês quiserem fazer maior, aí vocês aumentam a quantidade, viu? Ó. Colocando aqui dois copinhos. Esse copo aqui, acho que ele é 300 ml. Esse frasco aqui é 300 ml. Aí. Vou botar dois copinhos e meio. Se precisar, na hora eu jogo. Vou botar dois e meio. Aí. Aí agora, amor, isso. Abrir aqui o detergente. Vou colocar aqui, pessoal. Tem aqui quase um copinho, viu, gente? Bota logo um copinho. Pronto. Aí, ó. Esses medidoresinho que a gente coloca amaciante na máquina, entendeu? Sabão em pó. Pronto, amor. Exatamente aqui, ó. Aqui eu não vou jogar fora. Aqui eu não vou lavar, não, gente. Aqui eu vou deixar, porque quando eu for lavar prato, passo aqui a bucha. Que dá pra lavar um pouco de prato. Agora eu vou mexer, gente, ó. Mexer pra poder lidar o ponto. E aí, eu vou usar lá na pia. Eu deixei de propósito a pia do banheiro suja. Pra poder passar pra vocês verem. Aí, já tá aqui concentrado. Tá fazendo até espuma, tá vendo? Apesar que esses desinfetantes, eles fazem assim uma espumazinha. Esse dragão mesmo ele faz, mas não é assim pra poder lavar, não. Ele é mais desinfetante mesmo. Então, ele não vem com muita espuma. Vem bem pouquinho. Pra poder... Ah, foi aqui. Ah, esqueci, pessoal. Meio de dor aqui, ó. Tem que ser devagar. Ah, vai derramar, não? Ô, meu Deus. Deixa eu ir assim, viu, gente? Desisto. Ainda vai sobrar, pessoal. Mas não tem problema, não. Porque tem outro frasco maior. Eu coloco. Que eu peguei esse aqui, porque foi o mais bonitinho que tinha. Pra poder, né? Pra não pegar outro frasco lá, todo feio. Esse foi o mais bonitinho. Aí, vocês viram que com esse espuma aqui? Ele não ficou 300ml. Ele ficou aqui mais ou menos 280ml. Até porque o frasco dele aqui, no normal de shampoo, não vem assim, né? Não vem cheião. Acho que mais ou menos aqui, ó. Essa espuma aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Pra tirar. Um. Pronto. Agora eu vou botar mais aqui pra ver se vai. Aí, foi, tá vendo? Só mais um pouquinho. Ó. Foi. Tá vendo? Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. Agora eu vou lá no banheiro mostrar pra vocês como essa misturinha funciona. Econômica. E é muito bom pra vocês fazerem em casa. Multiuso, caseiro. Deixa eu levar vocês lá no banheiro. Pronto, gente, ó. Estamos aqui no banheiro. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem a pia a mais. De perto. Vou botar aqui assim. Agora eu vou lavar aqui, viu? Deixa eu pegar aqui a buchinha. Aqui, gente, ó. A bucha tá dessa cor, pessoal. Porque como eu boto o banheiro de molho com água sanitária, que eu misturo, né? Com a outra misturinha, que eu também vou fazer depois pra mostrar pra vocês. Aí queima. Vocês sabem que queima, né? É por isso que tá dessa cor. Deixa eu tentar abrir aqui, gente. Pronto. Ó. Vemos? Agora eu vou... Ó, tá vendo? Esfumando. Ó o cheiro. Hum. Amor e sinta o cheiro. Cheiro virtual. Cheiro de lavanda mesmo, viu, pessoal? Nem sente que tem detergente, viu? Não dá pra sentir, não. Porque como eu falei a vocês, detergente neutro. Mas quem não tem o detergente neutro, e aí... Bom, se vocês não se importar com a fragrância da lavanda, fique um pouquinho distante, aí vocês fazem assim. Senão, vocês dão um jeito de comprar o detergente neutro. Ó, vocês estão vendo? Como espuma. Vocês viram que eu coloquei o quê? Dois copos e meio de lavanda e um copinho só de detergente. Acho que quase, né? Um copinho cheio. Ó aí. Né? Ó aí. Quer dizer, foi duzentos... Deu mais ou menos o quê? Duzentos... Porque aquele... Esse frasco, ele é trezentos ml. Então, eu gastei o quê? Eu gastei duzentos e cinquenta, mais ou menos, de... Detergente... De desinfetante, duzentos e cinquenta de desinfetante. E detergente, gastei o quê? Sem ml. Tá vendo? Aí, por isso que passou um pouquinho ali. Mas ali não tem problema, não. Que tem mais aí no outro frasco. Aí eu coloco normal. Ó, gente. Tá vendo como tá limpando a pia? Ó. Aí. Limpa aqui só, pessoal. Vocês podem lavar o banheiro de vocês normal. Dá pra lavar a área de serviço. Entendeu? Lavar a varanda, a frente da casa. Aí. Limpa aí a pia. Ó. Deixa eu botar aqui o sabonete no lugar. Aí. Tá vendo? Dá só aqui o paninho. Hum? Vai, meu amor. Aí. Olha como ficou limpa a pia. Tá vendo? Como vale a pena essa mistura. Aí. Economize o dinheiro de vocês em casa. Faça essa misturinha. Deu? Economize. Faça essa mistura. Que vai agradecer o bolso de vocês. Não precisa mais gastar dinheiro com o multiuso caríssimo do mercado. Faça em casa. Que vocês vão amar. Tá bom? Gente. Bom dia pra vocês. Tá bom? Amor. E se inscreva no meu canal. Minha Santana de tudo um pouco. Que eu vou dar várias dicas de casa. Tá bom? Pra vocês. Receitinha. Um bocado de coisa tem no meu canal. Tem meus gatinhos. Muitas coisas. Entendeu? E outras coisas boas. Vai adivinhar muito mais. Deus abençoe o dia de vocês. Tá bom? Compartilha aí com a pessoa que vocês conhecem. Tá bom, gente? Deixa o joinha aí. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, gente.